Despeçam-se dos seus fãs, estou. Valeu cara, vocês são muito feras, eu quero que esse vídeo chegue a 100 mil visualizações, com fé em Deus vai chegar, já que vai estar em bebedouro. E qual vai ser seu carro? Meu carro? Um Corolla. Um Corolla, muito bem. E você? Qual vai ser seu carro? Meu carro vai ser uma Ferrari Enzo, tá ligado? Pô, você é peça ruim, hein? Uma Ferrari Enzo contra um Corolla. Não, eu vou dar... Desumilde, desumilde. Vai, fala mais outra aí, vai. Bugatti. Um Bugatti, aí ferrou com você, velho. Ele falou um Bugatti agora, agora ferrou com você. Vou ter um Hennessy. Venom, tá ligado? Já foi ver, velho. Vou colocar esse velho. Já sou ver, né? Mas hoje eu não vi ninguém, sem nenhum olhar. Às vezes alguém que está ao lado de mim. Tem idade, tem 20 horas que você deixou. Se você arrisou, você está brilhando em meu cedo. And I still hope, I hope you're coming back soon You're coming back soon Take me to another place where the fairy tales don't end Magical, magical land, magical, magical land To another place where the fairy tales don't end Magical, magical land, magical, magical land 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 Dreaming about the day with you I can't stand that you ain't here with me My life's a mess all because of you Need you now to be right beside me Seven days and running out since you left With your eyes, your voice still popping in my chest And I still hope, I hope you're coming back soon You're coming back soon Take me to another place where the fairy tales don't end Magical, magical, magical land Magical, magical land To another place where the fairy tales don't end Magical, magical land Magical, magical, magical land Take me to another place where the fairy tales don't end Magical, magical land Magical, 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 magical land Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.